Dizem-me para aí que sou doido, ainda bem, eu sou feliz por me julgarem assim. No entanto, eu nunca fiz mal a ninguém, quero aos outros o que quero para mim. Dizem-me para aí que sou doido, o que me importa, essa voz do povo é para mim que mera. Pois quem bate à minha porta, tem o pão que o conforta, e uma amizade sincera. Sou doido por ti, minha mãe, a estrela que tem mais calor. Sou doido por ti, meu bom pai que és para mim, o amigo maior. Sou doido por ti, Portugal, a pátria quando um dia nasci. Sou doido e não louco, porque louco afinal, sou louco por ti. Dizem-me para aí que sou doido, pois seja, deixa aí falar quem assim tem prazer. Não viveu, nem vivem a inveja, nem deseja ao mau amigo ver sofrer. Dizem-me para aí que sou doido, ou que ilusão, dizem por fim tanta coisa por aí. Mas tenho mais coração, e pelos meus maior paixão, talvez por eu ser assim. Sou doido por ti, Portugal, a pátria quando um dia nasci. Sou doido e não louco, porque louco afinal, sou louco por ti.